Música 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 Representando a academia Cícero Xim, Paulo Costa Música 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 E o seu adversário, o quadro de ombro, representando a academia MT Fight, Rodrigo Henrique! Música 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 Se inscreva no canal. 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 Ótimo chute alto. Bom chute baixo agora. O Paulo responde. Rodrigo também. Saluta aí, meu amigo. Olha que chutaço forte do Paulo. Responde o Rodrigo com outro chute forte. Boa combinação. Região da lenda de cintura. Tentou um diretaço. Vem se aproximando o Rodrigo. Vem ganhando o terreno. Vem ganhando o ringue. Tentou um diretaço. Ele que é canhoto. Base de canhoto. Ó. Tentou mais uma canhota. Acaba ficando na guarda do Paulo. O Paulo responde. O Paulo responde. Passa no vazio. Tenta um chute lateral. Que acabou ficando na guarda do Rodrigo. Os dois no centro do ringue. Meio estudando. Boa movimentação do Rodrigo, hein? Boa movimentação do Rodrigo. Conseguiu um cruzado de esquerda. Que entrou limpo agora no rosto do Paulo. Olha aí. Olha o cruzado entrando. Tentou mais um chute. Um frontal. E o Rodrigo vem se aproximando. O Rodrigo vem ganhando espaço. Vem ganhando o terreno. Vem ganhando o ringue. Tenta um diretaço agora. Boa movimentação, hein? Ele tem uma saída para a esquerda, o Rodrigo. Que se o Paulo não pegar essa movimentação dele. Vai começar a ficar complicado. Vem se aproximando. Vem ganhando o terreno. Vem ganhando o ringue, Paulo. Vem chegando. Vem chegando. Abre contagem contra o Paulo. O Rodrigo já levanta os braços. Rodrigo já levanta os braços do Rodrigo. E é fim de luta. Que vitória sensacional. Vamos ficar de olho nesse menino. Olha os dois, inclusive, né? Já deu para ver que a luta dos dois ia ser eletrizante. Mas o Rodrigo veio, impôs o seu ritmo. E sai com a vitória. Daqui a pouco tem um anúncio oficial do vencedor. Ele tem um anúncio oficial do vencedor. E tem o que os ando menino. E tem o que ator. 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 E tem o único que ator. A CIDADE NO BRASIL